Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal Corretor Trapé. Hoje é quarta-feira, dia 30 de junho de 2021, são 10 horas da manhã exatamente. Estou aqui no Cirelamonde, Vila Leopoldina, eu vou filmar para vocês alguns apartamentos que já estão quase prontos dentro da obra e tomara que vocês gostem, eu vou ter que às vezes parar o vídeo, então eu vou editar, vou fazer uns takes, tá? Uns takes para vocês conhecerem, está quase pronta, a entrega está para junho de 2022, nós estamos em junho de 2021, quase julho, hoje é dia 30, já de junho, tomara que vocês gostem, vamos ver a obra da Cirela, Cirelamonde, vem comigo que eu explico no caminho, vou deixar, cara, obrigado. Agora vou ter que botar a máscara aqui, então vocês vão me ver de máscara, isso aqui é o Cirelamonde, galera, vocês tem que vir comprar, porque é oportunidade de negócio mesmo, vai ficar maravilhoso, vocês vão ver que lindo que é esse projeto aqui, e projeto não, é um empreendimento, que projeto a gente faz na planta, então vamos lá, vamos lá. E aí, chefe, eles estão vindo aí? Aí só pode fumar quando ele liberar, tá? Aguenta aí. Tá bom, tá bom. Olha lá, olha lá, só pode fumar quando liberar, até já, até já. Olá pessoal, entramos aqui na obra, e a Jussara vai acompanhar a gente, olha que legal, a Jussara, ela é estagiária aqui da obra, e por coincidência, falei pra ela que ela ia aparecer no meu canal, e ela já é minha assinante, cara, olha que honra, velho. Então vem comigo aí, vocês vão conhecer a Jussara agora, e a gente vai entrar na obra do Cirelamonde, sejam bem-vindos, senhoras e senhoras. Muito legal, muito legal, aqui você vai conseguir dar uma olhada, olha só, torre 2 do Grimonde, ela é estagiária do Grand, então nós vamos no Grand Monde, e depois, aí outra estagiária vai levar a gente no Grim. Bora Jussara? Galera, essa aqui é a Jussara, dá um oi Jussara, por não só no YouTube. Grande profissional, vai fazer a honra de me acompanhar, pra mostrar pra vocês, a obra do Cirelamonde, né Jussara? Isso aí. Então, tomara que vocês gostem, vamos indo aí, que vai ser um tour legal. Estou filmando em 4K, nunca filmei em 4K, vamos ver se está legal. E a obra está no Grimonde? Sim, eu não estou muito por dentro do Grim, aqui é um engenheiro geral, mas são engenheiros diferentes, então tem dois treininhos diferentes, aqui a gente tem 3 engenheiros e um arquiteto, 3 engenheiros e um arquiteto? Sim. Na obra inteira ou para a carreira? Sim, na obra inteira. Ah, para a obra inteira, entendi. Olha que legal a coisa de cima ali. Nossa, aqui o terreno ainda está em terra, né? Olha que legal, olha a altura do muro que dá para a linha do trem aqui, galera. Olha que legal. Esse aqui é o Cirela Grimonde, a nossa esquerda aqui é o Grim. E são apartamentos de 69 e 88 metros quadrados, 2, 3 dormitórios, 69 e uma vaga na garagem, 88 metros quadrados, 2 vagas todas cobertas, todas determinadas, não vai ter sorteio de vaga. Então, se você escolher o apartamento, você já sabe que vaga você vai ficar para o resto da sua vida. Vamos lá, galera, olha lá. Esse aqui atrás é o Cirela Grimonde, tem que falar perto da câmera, porque com a máscara não capta o soco. é o Cirela Grimonde, é o Cirela Grimonde, e aqui divide, tá vendo? Então, você vai ter esse muro, que vai separar o Grimonde, do Grand Monde. Agora a gente está com a Jussara, que já estávamos, só que ela é engenheira, você é engenheira arquitária? Engenharia. Então, ela é engenheira estagiária da obra do Grimonde, galera. Então a gente vai ver o Grimonde. Olha que legal, terreno gigante, né? São 400 metros de frente, 12 mil metros quadrados, para cada terreno, galera. Um terreno gigantesco, dá uma olhada. Essa é a torre, é a torre 1, torre 2, de 115 metros quadrados, a Jussara me corrigiu, e ali a torre 1, de 147 metros quadrados. Olha que legal. Vem por aqui, caminhão. Agora são 10h20 da manhã, hein? aqui é o subsolo, né? O segundo oeste. A gente está no segundo subsolo, para você ver que todas as vagas são cobertas, ó. Está vendo? Aqui é o subsolo. Já está pronto, praticamente. Está lisinho. A gente vai subir como? De cremalheira. Cremalheira. E vamos de cremalheira, ó. A Jussara vai me proteger aqui, né? De cremalheira, senhoras. Vocês vão ver que legal. É seguro a cremalheira. Não existe. Garantir? 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 Dá para subir? Está carregado? Bom dia, meu garoto. Vamos ao primeiro andar. Primeiro a gente vai no... Então, no andar de 14. No andar de 14. Isso, né? Você quer ir de elevador? Se quiser ir um pouco mais alto, você que sabe. Não. Que lá você programou a oportunidade de 14, certo? No andar de 14, é. Bom dia, chefe. Tudo bem? Olha lá a cremalheira, senhoras. Que legal. Obrigado. Olá, olá, galera. Que legal. É um dia bonito. Hoje foi bom, né? Quando está queimando do lado, né? É. Estragando tudo. Ontem estava triste. Perdoa, né? É verdade. É verdade. Galera, a gente vai no primeiro andar. Face Norte, virado para o Pico do Jaraguá, unidade 14, de 147 metros quadrados privativos, duas vagas na garagem, dá uma olhada que maravilha, sejam bem-vindos Calma aí chef, pode ir Chef, obrigado, Deus abençoe Nossa, que legal Nossa, meu, fantástico Então, os acabamentos, as unidades mais altas estão mais prontas ou mais baixas? Sim, é que é sempre assim, o primeiro andar a gente sempre deixa por último Tanto por carga, por movimentação do prédio, conforme você ainda está fazendo as lajes, conforme você ainda está fazendo a almeiraria Então você não pode acabar encunhando esse primeiro andar, tem várias formas que a gente não pode fazer Isso, aí a gente começa no segundo, os acabamentos Ah, os acabamentos Isso No segundo já está mais acabado Tem cerâmica pelo menos É? Depois a gente pode subir só para ver o acabamento É só de escada mesmo Ó, só vou mostrar então para vocês, ó, senhoras e senhoras, rapidamente Então é o seguinte, olha que varandona Olha que maravilha Essa aqui é a varanda, já vem nivelado, né Jussara? Então, aqui a gente entrega no contrapiso, né? Aqui vai uma soleira ainda e aqui a gente entrega com cerâmica Que é um porcelanato, né? Que é um porcelanato Sim Então, tá vendo galera? A sala, vou tirar um pouquinho aqui, vou tirar que a gente está com distanciamento aqui, tá? A sala ela já vem nivelada com o terraço, né? Então aqui na sala, vocês vão receber o contrapiso Mas olha que sala maravilhosa Então, fica à vontade, Jussara, se inscreva E aqui a gente já tem a varanda, então olha a altura que está Dá uma olhadinha, olha o pico do Jaraguá ali, ó Tá vendo a altura? Olha lá Tá mais ou menos, olha só Isso aqui não é primeiro andar, isso aqui equivale a um quarto andar, né? Olha que vista legal É vista eterna, tá? Porque isso aqui é uma vista verde, né? Então você tem a churrasqueira, carvão aqui Ó, olha o duto da churrasqueira, tá vendo? Isso aqui é o duto da churrasqueira E aqui, você tem interligação da cozinha Olha aqui, olha a largura da cozinha Nessa planta, senhoras e senhoras, já está com a cozinha ampliada Então essa aqui é a parte onde vai ficar a copa, né? Onde vocês podem optar em fazer uma parede aqui E aqui, a nossa esquerda é a área de serviço Então a gente tem a área de serviço aqui Uma super janela também, olha só Primeiro andar, hein? Unidade 14, torre 1 Do Grand Monde Olha só a altura que já está Então você tem a área de serviço aqui Aqui você tem o banheiro de serviço E aqui a sua entrada de serviço Então você entrou por essa entrada de serviço Que tem o hall de serviço para 4 elevadores Você tem a área de serviço aqui, banheiro E essa ampla cozinha ampliada, tá? Então já está com a cozinha ampliada Opção de integração da sala E o legal é que você consegue integrar para a varanda Olha isso, senhoras e senhoras Que demais É uma varanda gourmet Olha o tamanho da varanda Olha o que bate sol São 10h30 da manhã agora 10h28 Então vocês podem ver que bate sol pra caramba E aqui a churrasqueira Vamos mostrar rapidamente Olha só a boca de sala Que demais Já está no contrapiso, tá? Então vocês vão ver que legal Aqui é a entrada social do apartamento Você vai dividir seu hall só com mais uma unidade Aqui é o elevador, tá galera? Então assim, você está no elevador Você tem a unidade 14 E a unidade 13 Que é pra cá É 13h11 Depois eu vejo aqui, entendeu? Então você saiu do elevador Entrada social Uma super sala Olha só Maravilhoso, né? 2h60 de pé direito Olha só que demais E aqui você tem o lavabo A esquerda Esse é o lavabo As tubulações Primeira suíte Que é essa aqui Essa aqui já é a suíte master, ó Dá uma olhadinha Essa aqui é a suíte master com closet Todo o espaço aqui pra vocês fazerem o closet ampliado Você tem um super banheiro Olha o contrapiso Com janela Então você tem aqui a parte que você fica ampliado Olha só que espação de closet Você pode fazer closet tanto aqui e tanto aqui Dos dois lados, tá? E a suíte que já bate sol, né? E olha o tamanho da janela Olha isso, velho Olha a vista, cara Primeiro andar Olha que legal Isso aqui é a vista da suíte, viu? Vista eterna Porque ali é o Parque Orlando Vilas Boas, tá? Ali não vai sair nada de lá É um parque Parque Orlando Vilas Boas, que chama-se E ali você tem o estacionamento da Veste Casa Então não tem como, né? Construir nada E reto ali é o Pico do Jaraguá Então vocês tem vista livre, cara Isso aqui não parece Não é primeiro andar, cara Isso aqui equivale ao quarto andar Porque você tem dois níveis de garagem Dois subsolos Mais o térreo Então isso aqui tá como se fosse o quarto pavimento Quando é virado pra marginal Olha, vê se tem barulho Cadê o trem? Muita gente reclama, né? Fala que passa o trem e tal Cara, eu tô aqui já há dez minutos filmando E até agora o trem não passou Não teve barulho nenhum Então vocês podem ver que é uma tranquilidade Essa é a suíte Que bate bastante sol Uma suíte ampla Cabe uma cama king size aqui Dois sessenta de pé direito Ponto de ar condicionado Desculpem Novamente o banheiro Aqui novamente a Jussara Oi Jussara Com o closet E aqui as outras duas suítes Então a gente vai filmar A gente filmou a closet Olha só que legal Essa é a janela Olha o tamanho da janela Que a Cirela construiu aqui no Gramond Galera Dá uma olhada nessa suíte Então você tem essa suíte Maravilhosa Virada pra aquela fábrica ali Ali é a Private Point House Olha que legal Olha a piscina da Private Exclusivo pra vocês 530 metros quadrados E a vista pro parque Olha aqui ó A suíte com vista pro parque Orlando Vilas Boas Essa é a segunda suíte Tá? Então você tem o quarto E você tem o banheiro com janela também Tá vendo? Esse é o banho social da segunda suíte E vamos pra terceira e última suíte Filmar pra vocês Uma suíte também com janela Olha só As três suítes tem janela no banho social E aqui a parte que eles vão construir de novo Ah, aqui é o terraço né Que essa sonidade ela tem 150 metros quadrados Então vocês vão ganhar esse terraço aqui ó Que é até ali, tá vendo? Então nessa terceira suíte você ganha o terraço tá? É exatamente isso aqui Certo galera? Então os três metros a mais vão estar na terceira suíte Que é essa aqui Certo? Então vocês conseguiram ver bem Terceira suíte Com o terraço que acaba ali Com o banho social Segunda suíte Já tá praticamente acabada Né? E a suíte master Que vocês viram aqui Que é essa suíte master Lavabo à direita Sala ampliada Olha que sala velho Nossa Muito legal Super clara Olha Muito bacana Olha lá O trem passando Cara Mas eu consigo falar pra vocês ó Olha o trem A gente consegue conversar numa boa Acabou de passar Vocês viram? Então nem dá pra ouvir Assim Você não atrapalha em nada a sua conversa Você tá muito alto ainda Você tá acima do trem E... Ainda será Ela vai entregar os cachilhos aqui na sala Que vai isolar Certo galera? Então eu vou parar o vídeo agora A gente vai subir rapidamente Pra vocês verem o acabamento Da unidade 24 Né Jussara? Vamos no segundo andar rapidinho Beleza galera? Obrigado Continue aí Continue que o vídeo continua Até já Galera Eu tô com uma distância aqui da Jussara Mas ela é tão gente fina Que a gente tava no primeiro andar Agora a gente subiu no segundo Porque ela me deu a dica Que já tá mais acabado Então vocês vão ver o apartamento Já praticamente pronto Tá? Olha esse lobby Galera É o hall Desculpa É o hall privativo Que é semi privativo Olha o piso Esse é por ser um lado também Olha que beleza Então você já tá com a porta aqui A fechadura da fonte Tá? Então você tem... Olha a fechadura Olha o nível Olha o acabamento e volta do elevador Galera Olha isso Isso aqui é o Gramonde Tá? Então você tem aqui Já o hall semi São a sensação de dois por andar Você tem um apartamento aqui Final 4 Final 4 E outro final 3 aqui Então você vai entrar Eu vou mostrar pra vocês Obrigado Jussara Olha como já tá Aqui já passou É uma pintura É uma pintura Não é só o gesso Aqui passou o gesso Eles estão passando a primeira demão de pintura Ah então Você viu Já passou o gesso E tá fazendo a primeira demão de pintura Já dá uma diferença Na unidade 14 né Olha já o piso Que é o acabamento Que é o porcelanato Porto Belo Da cor Bellini né O modelo Bellini Olha que lindo Porcelanato Então você tem a cozinha aqui Aqui já tem porcelanato também Entregue Esse é Cetin grana Cetin grana Olha isso Estagiário Cetin bianco Cetin bianco Esse aqui ó Cetin bianco Esse é o Bellini no chão Esse é o Bellini no chão né Jussara E aqui também é o Bellini né Olha a área de serviço também Olha que bate sol na área de serviço Olha isso que legal Isso aqui é a lavanderia do apartamento Aí você tem o banheiro de serviço aqui O quadro de luz logo na entrada Olha que legal Toda das marcas é stack Então RWD né Olha Quadro de luz Beleza Pintura em látex Serviço de telefonia Tubulação seca E aí você tem a cozinha também ampliada Olha que demais Olha o acabamento já tá com a sanca Sala ampliada E aqui é a varanda Onde eles estão escolhendo ainda A cor toda a fachada né Então o nosso presidente aqui O Sr. Efraim Veio na obra Ele sempre acompanha a obra E aqui você tem os modelos Que eles decidem com a engenharia Ele decide com a engenharia né Com o pessoal de produtos E a Jussara que dá a palavra final Sem a Jussara não tem Brincadeira hein Estou falando depois Ela vai falar Mas é verdade tá Certo galera Então só pra te mostrar Como que fica o acabamento Do Cirela Gramondi Eu tô longe dela tá Por isso que eu tô sem máscara Só pra falar pra vocês Como que é legal esse acabamento Então vocês estão vendo O padrão de qualidade Desde o elevador Que é tudo em mármore Um outro tipo de porcelanato No piso E aqui as três suítes Que aqui você já tá Eu vou filmar rápido tá Pra gente filmar outro As três suítes Que tem o closet ampliado E já tá com o piso Ali também é dele? Não Ali é mais um vivião Ah esse aqui ó Que legal O piso dos banhos sociais Que a Jussara falou É um mármore bianco A Solene é mármore né? É... Travertino É o travertino Que legal Ah essa aqui é diferente Olha o box Trapero box Olha lá Trapero box Então é isso galera Agora bem legal Só pra mostrar pra vocês A Jussara já pegou bem a suíte E as outras duas suítes aqui Você tem essa suíte também Já com o acabamento do... Qual que é o piso? É mármore bianco? É mármore bianco Que é porcelanato É porcelanato É porcelanato É porcelanato Porto Belo Do modelo mármore bianco Isso Obrigado Certo senhores? Então vimos a unidade 24 Torre 2 Torre 1 Torre 1 Que é de 147 metros quadrados Pra vocês verem já o acabamento Que a gente viu o hall social Mais uma vez E... Continue aí Vem comigo que tem mais coisa Então daqui a pouco eu vou filmar O de 115 metros quadrados Obrigado E até breve Tchau tchau Fiquei com Deus Fala tchau Jussara Tchau Viu? A gente tira demais Tchau Obrigado Até já